Aeee! A gente tá tentando gravar isso aqui, meu, faz meia hora, sério Agora é no avião Helicóptero Gente, estamos aqui num piquenique no Central Park Com o Vitton O irmão dele é o Louis E ele não tá aqui hoje E ele tá querendo comer todas as comidas Ele tá fazendo uma barreira, assim Ele vai comer o falafel, Sarah Tá, essa é a Natalia Essa é a Sarah Berger É Berger ou é Berger? O que tu faz? Sarah Berger Berger O que tu faz Berger? Gente, elas são modelos também Estamos aqui em Nova York Como se podem ver, né? Magrela, alta Convencidas E ele vai fazer perguntas Sobre carreira, né Cassi Ai gente, será que você nem colocou? Ai meu Deus Pior trabalho Só vários Fala você Qual que eu escolho? O pior O pior trabalho que eu fiz foi em Paris O fotógrafo era... Foram tipo 15 horas fotografando Ele queria que eu escalasse uma árvore usando um salto alto Básico, né gente? Qual é o modelo que sabe fazer isso? Ai eu falei, não tem como E ele ficava falando, mas eu consigo E eu ficava tipo, tá, mas você tá de tênis E na última foto Ele me fez rolar na grama A grama estava cheia de espinhos E eu me machuquei toda Tá, eu não consigo lembrar Especialmente em último Do meu próprio trabalho Mas com certeza, tipo, vários traços que eu já passei De passar muito frio e estar com a roupa de verão Isso eu acho que é bem legal É, a gente tem uma coisa na nossa profissão Que é fotografar verão no inverno E fotografar inverno no verão Então passar frio e passar calor É tipo... Inevitável É muito foda Frio é pior, por exemplo Frio é pior, frio é tortura, meu E também desfile O sapato, tipo assim, tava muito pequeno Muito grande E me machuquei da pés Eu já contei em vários vídeos do meu Muitos trabalhos que eu tive Pra pensar em um que eu não contei ainda Ah, eu lembrei de um Fala Depois de um desfile, tipo assim, eles botaram um cabelo Muito louco, tipo, muito, muito produto E geralmente quando o desfile acaba Fica gente pra ajudar, né? Todo mundo daqui saiu Só porque uma pessoa não tinha shampoo nem nada Eu tinha dito um loucate depois Eu lavei meu cabelo no banheiro Tipo assim, foi em Paris, então é um lugar bem assim Eu tive um banheiro Literalmente desse tamanho Sapunete Uau, isso é foda Lavar o cabelo com simplesmente sapunete Eu lembrei de outra coisa que aconteceu comigo Foi um tutorial e eles colaram Uma peruca na minha cabeça Eles prenderam meu cabelo todo pra trás Mas eles não colocaram a peruca Tipo, normal, não sei Eles colocaram cola na minha cabeça Não sei se era super bong Eu acho que é quando coloca a extensão É, colocaram isso Meu, eu fiquei achando um pedaço de cola na minha cabeça, velho Por um mês, sem brincadeira Eu tive quatro trabalhos depois Que a Hairstyles tornava assim Nossa, você tem um negócio Eu falava assim, eu tenho cola no cabelo Não sei, eu não consigo tirar Até que no meu quinto trabalho Eu peguei uma equipe bem legal E a Hairstyles, ela tirou toda a cola Ela, tipo, derreteu com óleo Não sei direito como procedimento ela usou Mas ela tirou toda a cola que ficou tipo o mesmo Meu cabelo assim, eu lavava Eu ficava às vezes pegando assim, tirando a cola Era muito horrível A cola tava bem no raiz, eu tinha que fazer assim, ó Isso é aquela meleca de cola, velho Preto, né? Nossa! Outra pergunta Cara, eu tô longa pra provar esse cult, gente, sério Ah, eu comprei... Que é de coco e pimenta Ele é feito com coco, agave, dark chocolate, farinha de amêndoas, spirulina e óleo E eu quero muito comer isso E eu comprei uma coisa não saudável É preto, é o que você falou? Olha, gente O que você falou? Taca, você faz pergunta quando eu tento abrir esse negócio Cidade predileta Londres Nova Iorque Eu porque eu não fui pra Londres também, né? Não sei, vai acabar pra Londres, deu muito pra Londres Melhor viagem Melhor viagem Tailândia Tóquio Indonésia Não, não, não foi a melhor viagem não Muito perrengue, caceta Mas foi lindo lá Eu acho que foi Austrália Mas Tóquio é legal também porque é outro mundo Eu tenho que se compre isso Mas sabe que eu quero comer Comida predileta Comida tailandesa Especificamente curry verde É assim em português? Porque eu sei que é green curry Em português não sei Curry verde é meio estranho, né? Se eu tivesse no Brasil eu não ia querer em outro lugar comer curry verde Mas green curry eu ia querer comer O meu é arroz, feijão, farão Ai, comida brasileira, velho, também Arroz, feijão, farão A gente fez coleção A gente fez coleção E vocês, Sara Os dois dias Porque eu amo os dois dias Consegui Consegui Ai Série predileta Game of Thrones Vou falar Friends Eu assisti sete temporadas em três semanas Eu chegava em casa e ficava assistindo os episódios que dava até eu dormir E agora eu vou passar o último episódio na oitava Não sei o que eu falei Passar o último episódio no domingo Eu ainda não estive Eu tô no primeiro da oitava Inverno ou verão? Verão! Verão! Óbvio Primavera Meio editação vai ser melhor Mas entre um dos dois Aqui em verão É, entre um dos dois Que virão Inverno pra mim é tortura Marca predileta Marca do que? De roupa Helmet length No momento eu tô viciada em The Couples Aquela marca da Europa Eu tô viciada Do Saint Laurent Eu adoro de pochetes Das blusas Tudo Eu tô viciada em brechó Não, é marca, não é brechó Não se esquiva não Não precisa comprar marca de brechó É Chanel 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 girl Chanel Chanel girl Tem que ser chanel Não Roupa mais cara que você já comprou? O meu foi o meu Mas qual foi o meu? Não sei Só demais que eu Ai, não sei Eu acho que foi um vestido da Louskine O meu foi um vestido da Louskine O meu foi um vestido da Louskine Uma coisa que você quer comprar mas ainda não comprou Eu, um dia, ainda quero ter uma bolsa da Chanel E eu também No momento Uma bota tipo agora É, eu lembro o que você falou No momento eu tava olhando bolsa da Chanel e o sapato da Chanel Aquele, sabe aqueles block view Tipo uma sandália Acho maravilhoso Bancos Sabe o que falam Eu quero comprar um desses Deixa eu fazer uma pergunta agora É Vocês já peidaram no set? O nome do que eu paro Eu acho O meu também Meu, a pior coisa Quando você tá no set Aí eles te arrumam Aí eles saem Pra você fotografar Aí você tá tão pendível Aí alguém volta Aí alguém volta Pra arrumar o cabelo Velho Eu tenho um pé Tá Faz Uma situação mais ócura Que você já passava No trabalho Mais awkward Além de pendar e a pessoa voltar Ai eu sei o que é que é que é Eu tava esse dia no set E eu tava fotografando Aí veio a maquiadora E ela tava com o protetor solar Ela veio né, sentiu o cheiro do protetor E eu falei pra ela Hum, smells like bitch Eu quis dizer Que ela tava cheirando a praia Só que aí eu disse Isso que vocês ouviram E o que que ela falou Todo mundo é risada, velho Aí a gente não avisou até hoje Disseram, hum, smells like a bitch Aí eu aprendi que Beach é praia Bitch é P**** Ai meu Deus do céu gente Estou assim awkward em Nova York No Nova York tem muita gente louca Na metrô Na rua Qual que foi a situação mais awkward Se vocês já passaram Você me botou no nosso giz Uma mulher Ah Nossa Tava eu ali na Union Square Union Square era no meio De Manhattan E veio uma mulher e falou pra mim É Eu estou sentindo uma energia muito forte De você Eu posso ler sua mão Aí eu fiquei Não, obrigada Aí beleza Passou uma semana Estava eu Uptown Tipo Mais pra cima de Manhattan Outra área A mesma mulher veio E falou a mesma coisa Eu fiquei tipo Não é possível Muito, muito estranho Muito louco Mano, eu fiquei com medo dessa mulher Sério Você é na rua Talvez ela ia me cobrar Mas, meu Como que ela achou a Natalia Depois do outro lugar Tipo A mesma mulher Muito creepy, sabe? É Tinha um showique aqui em Nova York Eu tava no metrô esperando o trem Daí eu tava mexendo no celular E tinha um mendigo tipo Lendo um jornal perto do lixo Eu tava meio por perto De nada Ele vai chegando mais perto E me bateu assim Ai, desculpa Mas não foi assim Foi mais forte Tomei um susto assim E saí E tinha várias pessoas ao redor Tipo Várias mulheres Mas ninguém falou nada E ele começou a falar uma língua muito estranha E... Ai meu Deus Pitou Ih, levantaram os cachorros Ai meu Deus Ai meu Deus A gente sempre lembra da pessoa que abriu a porta A minha era uma menina muito estranha Eu chorava toda noite Queria... Eu queria ir embora Não queria mais aquela vida A Luiza não sabia pegar ônibus A gente teve que ensinar ela a pegar ônibus Elas me ensinaram a pegar ônibus, gente E a gente continuou Eu fui pra São Paulo É onde ela veio Uma semana antes de ir pra São Paulo Aprendi a cozinhar Pra saber fazer arroz, feijão, essas coisas assim Ai eu fui lá Nunca tinha pagado ônibus na minha vida Nunca tinha pagado trem na minha vida Nunca tinha passado grande na minha vida Só a Curitiba, claro Mas tipo, com a minha família E sei lá No shopping em Barigui E no parque em Barigui E ai eu fui pra São Paulo, mano Nossa, fiquei tão desesperada lá Depois eu fiquei duas semanas com vocês Naquele apartamento Que eu achei horrível Meu Deus do céu Meu Deus Era horrível mesmo Quantas meninas tinham no apartamento, Rafael? Dez anos Três quartos Um beliche E dez meninas no apartamento E quantos banheiros? Um Um banheiro Como faz pra ir no banheiro? Ah, não lembro, velho Tem horário A gente tinha uma tia que Sério, você podia tá cagando Fim de dor de barriga Uma vez eu tava cagando A tia eu não parava de bater na porta E falava Meu, vai tomar meu Nossa, velho Eu não consigo cagar Eu já não consigo cagar Imagina se alguém ficava montando a porta Quando chegava do trabalho No banheiro E o cabelo tava tipo Cheio De gel Essas coisas Óbvio que você vai demorar no banho Ela pegava Uma vassoura E ficava na janela assim com a vassoura, ó Pra você sair do banheiro Você tá cheio de gel no meu cabelo Eu odiava aquela tia, sério Eu brigava muito com ela Meu Deus, eu lembro que a tia me amava Mas tipo, é porque eu sempre fui tipo Queria não estressar ninguém Não queria briga Tipo, ia fazer tudo certinho Aí eu lembro que Quando eu chegava em casa tarde Eu queria lavar o cabelo Mas eu tinha que pensar aí gente Eu não posso lavar o cabelo Porque a tia não vai deixar eu sacar o cabelo Aí eu ia lá toda chorando Tia, por favor Eu preciso sacar meu cabelo Ridículo, né? Tipo... Ridículo, né? Ela jogava minha louça no lixo Eu lembro, meu Deus Uma vez eu... Que nostalgia Eu perdi minha louça Eu abri o lixo Tava lá toda a minha louça E agora explica, né? Que vocês tem que comprar a tua louça, né? Ah, a gente tem que comprar a louça, é verdade Eu lembro quando eu cheguei A primeira coisa que eu fui fazer Eu fui no Correfour Eu trouxe de casa No começo Eram dois, três apartamentos Depois a gente se mudou pra uma casa Uma casa com trinta meninas Tia menina que ficava no sótão Tu lembra? No sótão Não tinha cama Lembro Só que a menina dormia tipo No sofá Pensa uma cozinha Uma cozinha pra trinta meninas Tinha um pedaço no armário Cabia uma banana Tinha que ir no mercado todo dia Tinha que ir no mercado Pra almoçar Tinha que ir no mercado Pra tomar café Tinha que ir no mercado Pra jantar Tinha uma menina Que a gente também tinha que dividir em geladeira Tinha duas Tinha duas geladeiras com trinta meninas E uma menina, ela trouxe um porco Eu não tô suando Eu acho que tu não tava Mas isso era no apartamento Tinha uma geladeira no apartamento Pra dez meninas E ela trouxe literalmente Um porco É Congelado Primeiramente Eu sou vegetariano Eu não quero comer A hora que eu abro de uma perna Eu não vou comer Segundamente Não tinha mais lugar pra ninguém Meu Deus Nossa Mas isso me dá raiva Sabia O apartamento modelo aqui em Nova York Eu era mãe né Eu lavava louça Eu fazia tudo As meninas elas cozinhavam Uma panela de arroz Aí a menina deixava a panela de arroz lá Entendeu? Ela ia sair e deixava a panela de arroz Só tinha três panelas no apartamento Ela deixava a panela com o arroz dela lá Ela não comia Aí no outro dia ela pegava a panela de arroz Colocava dentro da pia Abria a torneira Enchia de arroz A pia a pia Entupia velho Ou se ela não fazia isso Em vez de ela pegar o arroz Pôr no pote E deixar na geladeira Ela pegava a panela E colocava na geladeira Mano Não São coisas básicas De conviver com as pessoas Eu também fico passada Como tem gente Nossa E eu ficava passada Porque eu falava toda hora Eu chamava todas elas E falava Gente, quando vocês terminam de comer Vocês tiram a comida do prato No lixo Aí vocês colocam a louça Na pia Vocês não podem colocar comida na pia Porque a comida vai empupir a pia E aí a pia vai ficar cheia de água Com comida E eu falava pra elas isso todo dia E todo dia a pia tava até aqui De água com comida Não sei Não sei o que ela poderia ter na cabeça O pior O pior de tudo isso Era a menina que roubava a minha calcinha Eu não tinha mais calcinha A menina roubava a minha calcinha E um dia Ela também roubou 100 reais Nessa época 100 reais Era tipo assim Ah, a semanada era quanto? 100 reais Era 100 reais, não era? Primeiro era 70 Eu levava pra 70 Daí aumentou o metrô pra 100 Aí a menina rouba toda a semanada Aí eu abro o guarda-roupa dela Tá lá Minhas calcinhas Uma blusa minha 100 reais Parabéns Toma cuidado Se você for modelo novinha Que tiver no parqueiro do modelo Toma cuidado com as tuas coisinhas, tá? Guarda bem As tuas coisinhas Põe chave Põe chave Geralmente 300 Sério? Foi muito forte Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem aí nos comentários se tiverem mais alguma pergunta Deixem aí nos comentários se tiverem mais alguma pergunta Deixem aí no Instagram da Natal e da Sarah aqui também E o meu? E pode seguir E do Cassinho também E do Cassinho também Tchau É isso aí gente Um beijo Beijo Manda um recado de tchau 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 gente Tchau 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 Oh meu Deus